e olá meus amigos e minhas amigas é bem cedo ainda a gente acorda aqui cinco da manhã e já vamos aqui vou aqui alimento para as galinhas porque daqui a pouco nós vamos aí para fazer vídeo aí para o canal Zé Maria Lima essa é a nossa rotina aqui todo dia isso é maravilha chegamos ali no aqui no galinheiro eu coloquei ali uma lâmpada para ficar mais fácil aqui ó ficar mais claro olha só que nós estamos aqui com a galinha choca vamos entrando aqui ó um abração para todos vocês que seguem o meu canal vocês que visualizam abração olha aqui abram a light olha que maravilha gente aqui vou por ração bacana aqui gente a gente fez aqui uma caixa para galinha povos porque como eu falei a galinha chocou né ali eu coloquei três ovos de gesso olha só o tamanho desse ovo que essa galinha colocou ontem quase à noite porque geralmente elas põe de manhã né mas ontem eu vim aqui tirei né e ela já colocou esse ovo aqui ó bacana ela já não estão mais quebrando os ovos né ela tava quebrando os ovos eu fui fiz três ovos de gesso então elas tentaram quebrar esses ovos aí não conseguiram olha já vai entrando aí ó então olha só entrou aí para o galo correr atrás ela já entrou aí ó então ali é o o galo já ensina ela a onde por aí aqui em cima eu guardo os ovos aqui ó eu guardo aqui aqui nós temos vitamina para dar para as galinhas entendeu isso aqui é outro medicamento também quem deixa aqui 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 temos aqui a nossa chocadeira porém ali ó a galinha chocou eu tenho ali umas duas galinhas cinza né uma chocou eu coloquei essas grades aqui para aqui porque as galinhas tá rapando lá e elas queria só por junto com a galinha tá chocada então coloquei essa grade aqui eu venho fecho deixo um espaço aqui aqui eu ponho comida para ela para não sair durante o dia e nessas outras a questão não é que ela não pode sair aqui as outras não podem entrar se não incomoda eu tirei aqui agora para poder o galinha tá pequeno né gente mas eu tenho um projeto ali aquele espaço ali eu não tá aquela esteira tem um projeto de aumentar mais uns dois metros para lá aqui já trouxe alimento para os pintarinhos aqui nessa bacia olha só a gente aqui ó aqui já tô vendo franguinho gente tô vendo franguinho aqui é os pequenininhos pequenininhos aqui ó esse aqui tem o que tem um mês e meio mais ou menos olha quanto um minutinho olha só gente aqui a galinha a galinha brama light olha que maravilha um abraço a todos vocês aqui eu ponho comida que eu vou trabalhar eu ponho comida dentro desse reservatório e já trocava todo dia cedinho água limpinha para eles olha só que bonitinho aqui ó tem um aqui que as penas é bem olha só esse aqui gente olha só que as as pernas dele vocês que não viram ainda aí temos aqui temos ali um mesclado esse aqui ó ele é o galo é branco a galinha preta cinza saiu tudo mesclado olha que bonito aí ó esse aqui olha só que bacana aí ó olha olha só que legal esse aqui ó também olha os pezinhos ali e a gente vai seguindo por aqui com o nosso dia a dia aqui no Zé Maria ali vamos fechar aqui tem aqui tem três repartimentos esse viveirinho aqui tá pequeno gente também já é que eu tô esperando aí a gente terminar o projeto aqui de aumentar o galinheiro olha só olha só que bacana tem uns maiores tem os menores e os maiores porque como ela olha esse aqui é mais novinho porque na chocadeira eu fui pondo ovos todo dia eu colocava dois três ovos porque é poucas galinhas tá pondo aqui ó então é isso aqui gente todo dia cedinho aqui gente é que nem eu falei em outro vídeo não não compensa esse não compensa criar galinha assim com a ração a ração é cara né o milho tá caro porém gente o que é gratificante não é se não é o lucro que aqui não é para vender é só por hobby mesmo isso aqui o gratificante é você vir aqui isso aqui é uma terapia gente você vem aqui ó lembrando tem que vacinar eu vacinei todos contra neocastro né agora vou vacinar contra a boba tem que dar vitamina para que para não adoecer né que não vai criar os bichinhos depois adoecer não tem como aí ó olha só que legal aqui ó bacana esse aqui ó esse aqui tem esse aqui tem muito medo mas aqui não tem não esse aqui eu venho aqui ó ele deixa pegar esse aqui porque é o que é o que eu mais é o que eu mais brinco com ele então eu venho aqui ó às vezes quando eu começo a passar a mão foi embora mas isso aí nada não deixa eu passar a mão olha ó então tá voltando aqui ó ele voltou porque ó como ele ele gosta agora eles aqui não eles aqui não deixa pegar não mas aqui tem outro que também tomando também ele vem curioso mas tem os outros fica meio brava isso aqui quer ver ó deixa passar a mão agora esse aqui ó olha olha não deixa não é isso aí entra aqui ó tá ficando grande o espaço tá pequeno são quinze franguinho já dois meses e meio mais ou menos então vou ter que aumentar mais uns dois metros para lá aqui eu coloquei tela pequenininha aqui ó mandou rato o rato essas grandes aqui o rato os caçaco tava entrando caça que é o um chama caçaco outro chama chama gambá outro chama gabiru aqueles bichos que comem ovos de galinha e comer pitaio também o legal isso aqui gente esse galo ele canta muito outro dia eu vim aqui 11 da noite né meia-noite 11 horas eu vim aqui com o celular ligado para poder ver algumas coisas e quando eu vi o gado não parava de cantar eu tinha que apagar as luzes e é isso aí vamos que vamos um abração viu olha a galinha preta aqui ó é olha olha que legal é que é que lindo aí ó pega minha preta aqui ela é aí sai aquele espinho mesclado aqui é a cinza temos duas cinzas uma tá no choco ali um abração a todos vocês e eu vou trabalhar no canal zé maria lima abraço fui tchau tchau tchau